A sua voz grande vai, Rilfante no lago, Esperança tem demais, E ser grande o vencedor, Acalmando a tempestade, No poder da oração, Derrubando o inimigo, Desafiando o perigo, Com o joelho no chão, Caminhando sem cessar, Sempre em busca do seu lar, Que está além do céu azul, Além do véu, Além do céu azul, Há um lugar pra um crente descansar, Existe o trono reluzente em luz, O grande trono do Senhor Jeová, Está distante acima das estrelas, Mas pela fé é fácil de enxergar, Vida abundante nos espera ali, E passo a passo o crente chega lá. Acalmando a tempestade, No poder da oração, Derrubando o inimigo, Derrubando o inimigo, Desafiando o perigo, Com o chuveiro no chão, Caminhando sem cessar, Sempre em busca do seu lar, Que está além do céu azul, Além do véu, Além do céu azul, Há um lugar pra um crente descansar, Existe o trono reluzente em luz, O grande trono do Senhor Jeová, Está distante acima das estrelas, Mas pela fé é fácil de enxergar, Vida abundante nos espera ali, E passo a passo o crente chega lá. E passo a passo o crente chega lá.